Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros Estamos olhando essas várias abordagens do Prajna Paramita, olhando o aspecto luminoso da realidade. Quando olhamos o aspecto luminoso, ainda estamos dentro do Prajna Paramita, mas precisamos passar para o aspecto tech-hot do Prajna Paramita. Olhar aquilo diante de nós, isso é Vajra Sattva. O obstáculo diante de nós é o caminho para a liberação do próprio obstáculo diante de nós. Não precisamos mudar nada para lá, para cá, só precisamos olhar diretamente. É samapate. Vamos utilizar as aparências como caminho, do jeito que elas vierem. Não tem escolha dessas aparências. Precisamos penetrar nas aparências. Caso contrário, são elas que vêm até nós e nos pegam em contrapé. Temos que olhar as aparências. Extensamente. Se tivermos tempo de fazer retiro, ótimo. Estamos com essa perspectiva do Prajna Paramita, e é o Prajna Paramita de Vajra Sattva, ou seja, aquilo que está na nossa frente é o nosso caminho. Essa é uma postura diferente do caminho do ouvinte, em que o Buda diz. Ainda que a lucidez e a natureza de Buda sejam indestrutíveis, vocês evitem os elefantes furiosos, as cobras venenosas, os animais pestilentos, etc. Vajra Sattva vai dizer, quando vierem os elefantes furiosos, aquilo é o seu caminho. Quando vierem as cobras, os animais pestilentos, aquilo é o seu caminho. Isso é prática iog, é samapate. Ele está exposto. Temos essa primeira abordagem muito importante. Não vou convidar vocês a se exporem a animais furiosos, nada disso. Mas, inevitavelmente, eles aparecem. E vamos lidando assim. Tem inquilinos que não pagam, credores variados. Vamos transformando em prática e, de repente, tudo flui. Não sabemos se o melhor é quando flui ou quando tem problema, porque, para a prática, quando tem problema, de modo geral, é melhor. Esses oito itens que estou descrevendo, isso é samapate. No primeiro deles, nós elegemos o objetivo. O segundo ponto é a coemergência. A nossa mente olhando o objeto. Vamos supor que vocês tenham uma doença. Vocês tomem isso. Como é a coemergência da doença com a mente? Poderíamos dizer, a minha mente gerou a doença. Essa é uma forma, mas a maneira mais sofisticada é vocês pensarem que a própria noção de doença pertence a uma configuração da mente. E pode ser que essa visão de doença não seja a melhor. Se vocês trocarem a configuração da mente, trocarem o próprio diagnóstico, a visão, como alguém que sai da medicina alopática, por exemplo, para a medicina chinesa, a pessoa vai olhar sobre outro ponto e isso é outra mente. Uma pessoa que esteja com uma desordem psiquiátrica tem um diagnóstico. Se ela vai encontrar um outro terapeuta, é melhor esquecer o diagnóstico anterior. O diagnóstico é uma posição coemergente da mente. Tem uma base de possibilidades. Se a pessoa está tratando o outro há cinco anos e não mudou, é provável que não seja aquele diagnóstico. Vem outra pessoa e diz, não é isso, é uma outra coisa. Por exemplo, na visão orto-molecular, a pessoa não tem uma desordem mental. Ela está contaminada por mercúrio, algo assim, e é outro panorama completamente diferente. A pessoa está tratando aquilo que tem um sintoma parecido com determinado diagnóstico. Tem uma posição da mente. É necessário vermos a própria doença como uma visão da mente. Tem um panorama da mente que olha e produz a visão. E para gerarmos um meio hábil, adequado, é melhor que a visão seja a mais adequada. Às vezes surge o que é chamado complementariedade. Eu não consigo nem distinguir sobre uma visão completamente, nem sobre outra visão. Uso duas ou três visões e eu não sei bem o que mais resolve. Mais resolve. Estamos olhando o obstáculo junto com a mente, aquilo que parece sólido. Vocês têm um filho com um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, por exemplo, e pode ser que não seja dificuldade de aprendizagem. Pode ser que seja mau humor da professora, uma escola ruim, uma escola ruim. Pode ser muita coisa. E é melhor não nos prendermos ao diagnóstico. E é melhor não nos prendermos ao diagnóstico de aprendizagem. E é melhor não nos prend�em. Muito bom, pelo menos. Ou será que deve ser pequeno.